Trainei um verso a noite toda Foi Essa noite eu não dormi Só pensando num verso pra me te vencer E eu vou falar agora Fala Quer ouvir? Quero Deixa eu olhar aqui direitinho pra me lembrar A mulher que é barriguda É que faz homem brochar Parece uma máquina velha Máquina velha de lavar Nem a minha toalha grande Ela consegue enxaguar Pega Toalhona grande Aí a máquina velha não dá conta Eu sou uma máquina velha Preste muita atenção Roupa suja aqui dentro Tu não coloca mais não E esse pano sujo e pequeno Tu vai lavar é na mão Pano sujo e pequeno da onde rapaz? Paninho sujo e pequeno Pano sujo e pequeno Toalha grande Tu vem com essa conversa Repaia aí Toalha grande Pano sujo e pequeno Passado Esse verso E aí